De hoje em diante, posso até correr de paz Fala meia dúzia, tudo beleza? Voltamos aí pra mais um Dissecando Discos Hoje um episódio bem bacana Que hoje eu vou estar dissecando a primeira tape do quadro no caso Então não é necessariamente Discos Dessa vez vai ser uma tape Mas antes da gente começar Queria aqui já deixar novamente sempre Aquele espaço aí Pros nossos apoiadores lá no Catarse A lista só tá aumentando Então muito obrigado pessoal Pela força que vocês tem dado pro canal A gente sempre vai estar citando vocês aqui nos vídeos Beleza? Vai ter sempre esse espaço aqui pra galera que tá ajudando a gente Certo? Muito obrigado de verdade Por todo o apoio que vocês tem prestado E caso alguém queira ajudar lá no Catarse A gente sempre tá deixando os links aqui na descrição Se você entrar no canal O link também está lá na página Beleza? E também Se você quiser ajudar de alguma outra forma Não tem condição de estar acertando pelo Catarse Não tem problema não Ajuda a gente dos modos mais simples que tem Que é compartilhando Convidando uma galera pra conhecer o canal Assistindo os vídeos Beleza? A gente conta com esse apoio de vocês aí Pra continuar seguindo em frente Tá? Mas no mais Muito obrigado pra quem já chegou junto lá no Catarse Beleza? Bom Vocês notaram que eu tô num ambiente um pouco diferente aqui hoje É porque Bem do lado do meu quarto Onde eu gravo Tá rolando uma obra Então Ficou bem ruim De gravar por lá Então eu tive que vir aqui pro quarto da minha mãe Pra gente poder fazer essa gravação com som um pouquinho melhor Talvez o máximo de som que vai vazar aqui É um papagaio que tá aqui do lado muito histérico Bom, mas vamos lá Sem mais delongas A fita da vez, cara A camisa Já entrega de qual banda é Mas é claro É essa fita aqui Ultimatum Live Lançamento mais recente aí do Dorsal Atlântica Não necessariamente falando de composição Porque o mais recente O disco, né Foi o Canudos Certo? E quem acompanha as redes da banda aí Sabe que inclusive a banda tá com financiamento pra um disco novo Tá? Quem puder chegar junto lá Participa Porque é muito legal ver o Dorsal Atlântica inativo Ainda lançando Ainda mais discos temáticos Do jeito que a banda lança Né Com várias críticas políticas e tudo mais Tá? É A gente coloca aí junto com as redes da banda Quem interessar aí Chegar lá no Catarse dele Certo? Disco Pandemia Tá? Mas hoje vamos falar dessa fitinha aqui, cara Que Assim, é um agrado pros saudosistas Né Ao mesmo tempo que É muito legal pra, por exemplo Fãs novos Como eu E muitos, né Ao redor do Brasil Verem A força do Dorsal ao vivo Né A potência que a banda tinha ao vivo Essa aqui eu peguei no pacote Que eu peguei junto da biografia E E veio com um patch Com um post e tudo mais Né Achei bem legal Inclusive ela foi dedicada aqui Ao motim, né Muito obrigado Carlos Por isso Tá? É Material bem bonito Bem bacana Tem uma Uma tracklist muito interessante A história por trás desse disco Cara É que é mais bacana ainda Porque isso aqui não é necessariamente É o disco ultimatum Somente Esse disco contém as primeiras faixas, né Tanto do Antes do fim Quanto do Dividir e conquistar Isso quando eu vi Essas faixas aqui Eu fiquei louco, né Mas vamos lá Vamos começar a dissecar a fita juntos Vamos começar pela fita em si Né Fita azul Muito bonito Né Produzido aí pela PoliSom Não é isso? E lançado pela Varda Records Isso mesmo PoliSom e Varda Records Aqui São dois materiais ao vivo ali Em 85 Né Os shows no caso Foram em Minas Gerais É E aqui você vê uma tracklist Bem diversificada Né A gente já vai chegar aqui na tracklist Pra poder falar um pouquinho melhor Antes vou só mostrar agora Melhor o encarte da fita, né Aqui a capa Você abre É uma Foto aqui da banda ao vivo, né Marcos Animal Claudio Lopes E Carlos Lopes aqui Certo Na frente Aí a gente chega aqui A tracklist Né Que no caso O lado A É ao vivo Em Lambari Minas Gerais Em julho de 85 E o lado B Foi aqui no Rio Tá Então já me corrigindo O lado B Foi no Rio Em janeiro de 85 Tá É Como já falei aí Né No caso É Foi gravado em trio Né Ainda com a primeira formação Basicamente Que foi com o Animal na bateria E vândalo e vândalo e É e vândalo e cromagnon, né No baixo E vocal e guitarra, né Aqui no cantinho A gente tem a tracklist Algumas informações de gravação, tá Aqui também Tudo com relação Aqui ao site As redes da banda Né É Questão de De produção técnica e tudo mais Aqui na parte de dentro A gente tem Mais um Mais informações, né Referente A esses shows A captação E aqui a foto mais nítida Também da formação da época Tá Essa formação aí Ficou mais popular Claro Pela gravação do Ultimato Né E também aí Das primeiras demos Né É Tem aquela demo lá Que tinha aquela guerra E ela não acaba assim Eu infelizmente Não consegui pegar Esses 7 polegadas Queria muito ter pegado As duas primeiras músicas Do Dorsal Né Mas De qualquer forma É Ter pegado essa tape Pra mim valeu Né Primeiro de tudo porque Tem toda essa questão histórica Da banda É uma tape muito legal O áudio dela Ficou muito bom mesmo Sendo ao vivo E de época Né Porque Ao vivo em 85 Cara A gente não tinha Esse recurso tecnológico Que tem hoje em dia Pra captar um show Saca Mas de qualquer forma Material interessantíssimo Ficou muito bem Muito bom o som Né E vou falar pra vocês Olha É incrível Tá Ver a primeira versão Ali De Morte aos Falsos Tá Que foi Uma das músicas Do Antes do Fim Que tá aqui E também A primeira versão De Tortura Meu irmão Antes mesmo Do Antes do Fim Música do Dividir e Conquistar Tá No caso Esse lado Aca Em Minas Gerais Né Conta com Tortura Catástrofe Abandona o seu Deus Não vou nem falar muito Sobre essa música não Quem conhece Conhece É Guerrilha Olha aí Mais uma do Antes do Fim E Morte aos Falsos Também Esqueci de citar Guerrilha Opa Esqueci de citar Guerrilha Até aqui Né E o lado B Conta com Catástrofe Abandona o seu Deus Princesa do Prazer Armageddon E um Mais um Medley de Catástrofe Tá No caso No caso Deixa eu até Corrigir Se é isso mesmo Ah isso mesmo O take Só é de outro show Tá Mas de qualquer forma É interessante Né Esse material Pelo seu cunho histórico Claro Porque você Basicamente tem até na chance De ver músicas Que só vieram a sair Bem depois do Ultimato Né Na sua versão Cru ao vivo E o Dorsal Atlântico Era uma máquina de guerra Isso é Quando tava tocando ao vivo Atualmente A banda Mais grava Tudo bem que Também passou o tempo Tudo mais Mas de qualquer forma Material indispensável Pra quem é fã da banda Então corre lá Pra garantir Lá no site Certo E também Pra quem quiser Dar uma conferida Como era a banda ao vivo Esse aqui O Terrorismo e a Live São ótimos discos Pra você ter duas nuances Do Dorsal Esse aqui Você vê o Dorsal Mais na sua fase Oitentista Enquanto o Terrorismo e a Live Que é outro disco Eu também adoro Você tem várias músicas Da fase mais moderna Do Dorsal Não tão moderna Quanto em 2012 Um Canudos Mas você pega ali As fases do Straight Do Alia de Acta Est Que tem boas Muito boas músicas aqui Quem lembra Inclusive A gente fez Uma discografia comentada Do Dorsal Atlântico Aqui no canal De duas partes No caso Na primeira Se eu não me engano A gente parou ali Em 91 E na segunda parte A gente foi De 92 em diante Ali Na discografia da banda Então Quem quiser conhecer Também os discos Por ali É uma boa recomendação Vai parando Dando uma ouvida Que o Dorsal É uma banda Muito importante Para o metal nacional Inclusive Gostaria de ressaltar Aqui A última entrevista Do Carlos Lopes Para o Movimento Resistência Underground Onde Carlos Lopes Falou uma frase Importantíssima Na qual ele diz Que ele não ajudou A fundar o metal Nos anos 80 Para chegar em 2020 E terem fascistas Querendo se apossar dele Então você vê O Dorsal É muito além Do que as pessoas Viam Mediante Só uma banda De metal Sempre foram Os caras Que tiveram Uma ideologia No seu som Por mais que Conforme o tempo Foi passando Ela foi ficando Cada vez mais nítida Porque sim É meio difícil De você Associar Tanto ideologia Para as bandas Ali da época Dos anos 80 Só que o Dorsal Não Eles sempre colocaram Ali as ideias Dele à prova E conforme Foi avançando Os álbuns A partir do Dividir e conquistar Já não tinha Nem conversa É inegável Que aquilo ali Era o ponto Da banda Esse é o posicionamento Da banda Certo E Assim São ideias Necessárias A serem debatidas Sabe Se estamos Em um meio Que serve Para contestar Esse status quo Da sociedade Cara A gente tem que falar Daquela forma ali Saca Não estou dizendo Para imitar o Carlos Também Acho que cada um Tem a sua interpretação Da situação Certo Mas o que eu estou dizendo É que a gente não deve Se calar mediante a isso Caraca A gente é A contracultura Entendeu E esses são os caras Que ensinaram isso Para a gente Sabe Tem diversas outras Bandas clássicas Também que ensinaram Isso para a gente Mas tem muitas Que estão se conformando Sabe Que estão virando rebanho Não é para ser assim Cara A gente tem que contestar Saca E eu agradeço muito Por ter Ter visto Um posicionamento Assim Do dorsal Saca Que é uma banda histórica Uma banda que ainda Tem muito respeito Tem muita história Uma história sólida Certo Poderosa Uma banda Uma banda que Conforme passou o tempo Colecionou materiais Importantíssimos Lançou materiais Importantíssimos E para mim É muito especial Ter esse material aqui E poder viver Numa era Onde eu vejo Um cara como Carlos Lopes Poder falar Essas coisas Eu sinto Como se A gente ainda Tivesse Força para lutar Saca Eu sei que a força Tem que vir de dentro De cada um de nós Mas Quando alguém Que a gente se inspira Ajuda a gente A ter Uma força a mais Isso Eu acho Muito importante Então Recomendação Mais uma vez A fita Ultimatum Live A primeira que a gente Está divulgando aqui No Dissecano Discos E é do Dorsal Atlântica Certo Material aí Compilando Dois shows dos caras Numa fita Muito caprichada Beleza É isso então Por hoje Meia dúzia Lembrem-se De se cuidar sempre Certo Não se esqueçam Que agora A gente passou A fazer lives Aqui no canal Também Então Fiquem de olho Que sempre que tiver A gente posta Lá na página Quando é que vai ter As lives Beleza Para vocês ficarem Sempre atentos Inclusive Sábado agora Vai rolar uma Com o meu mano Eduardo Arthur Que é do Zoada na Miséra Fiquem de olho E a gente sempre Deixa elas disponíveis No canal também Acho que a gente Já fez aqui Foi com o Rui Nossa comemoração Pelos dois mil inscritos Pelos mais de dois mil inscritos Perdão Inclusive Muito obrigado por isso Pessoal A gente espera que vocês Continuem chegando aí Certo E a gente também Feio O Rui fez uma live recente Falando sobre o metal No interior Com mais três Outros amigos E dessa vez Eu vou estar fazendo Um aí com o Eduardo Arthur Falando sobre a juventude No underground Debatendo Sobre esse lance Da gente começar Muito novo no underground De como que é isso De como que é isso hoje em dia Mas contamos sempre Com o apoio de vocês aí Muito obrigado sempre Esperamos aí Que as pessoas venham Reconheçam aí O trabalho A gente agradece muito Espero que vocês Estejam gostando Caso tenha alguma crítica Alguma sugestão Qualquer coisa Barra de comentário Sempre disponível Pode chamar a gente Lá na página também No Instagram Beleza? A gente vai estar sempre aí Para ouvir vocês O motim É feito do underground Para o underground Certo? Um abraço a todos Então meia dúzia Não se esqueça aí De curtir o vídeo Se gostou Compartilha Se inscreve aí no canal E até a próxima Valeu?